Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boa enganando a gente Cerrando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me matam de vergonha Os burrais, coronéis e suas circas Pensei em nunca mais sofrer da seca No nordeste do século XXI Onde até o voltojo do mundo Fez progressos e teve revolução Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boa enganando a gente Cerrando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as pernas do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmanto aqui é certo Só provoco mais falta competência Pra tirar das cacipas da ciência Eu sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boa enganando a gente Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as pernas do meu Mais uma vez Mais uma vez Comigo Sei que a chuva é pouca, o chão é quente Mas tem mão boa enganando a gente Cerrando o verde da irrigação Não, eu não quero gente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as pernas do meu Chico, vai pra onde? Vem Chico, vem Que legal Que legal Imagina um cara que mandou frio uma primeira vez Melhor um cara que mandou frio uma segunda vez Então, eu não quero kaik arrebento Música Conceição PIXa Mas o amor Você é assistentes Você é assistente Eu não posso Encar Cathareém Vemiesz Por causa Bichas Brida! Olha agora! Agora vai! Ela vai tirar a foto daqui! Não vou ligar! Brida! Brida! Meu rabo está pegando fogo! Meu rabo está pegando fogo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?